Após chegar a um acordo com o Vitória, o zagueiro Bruno Vini desembarcou em Salvador para realizar exames e assinar contrato com o clube. Aos 32 anos, o Vini estava no Grêmio e agora se junta ao Vitória em definitivo, com um contrato de dois anos. Ele passou a maior parte de sua carreira fora do país, retornando ao Brasil em 2023 para defender o Grêmio, onde atuou em 32 partidas, marcando dois gols e fornecendo uma assistência. No entanto, em 2024, perdeu espaço e jogou apenas quatro partidas, sendo seu último jogo em 28 de fevereiro. Sua chegada ao Vitória faz parte dos planos do clube, que busca reforçar a equipe com até cinco jogadores durante a atual janela de transferências.